atenção pessoal vou mostrar agora hoje como é que tá ficando a base aqui feita a mostra aqui meu filho aqui a mostra aqui pode chegar mais pra perto aqui a mostra aqui aí aqui eu tô deixando acabado na base tá aqui pra linha trinta centímetros porque porque trinta centímetros é a viga badrame que vai ser feita aqui aí aqui eu tô deixando três centímetros de base de combate vou mostrar lá como é que tá ficando lá vou mostrar lá já mostrando aqui mostra ele direitinho aí aqui pessoal eu tô botando uma camada de brita de três centímetros essa brita aqui ela serve pra proteger a base do concreto proteger o concreto e proteger a ferragem que vai aqui em cima que a viga badrame não pode ser feita diretamente sobre o solo isso em cima de uma base aí aqui tem uma viga badrame aí eu cavei todinha aqui com trinta e cinco centímetros dois centímetros de brita que eu coloquei que essa brita serve de drenagem pra água do terreno escorrer por debaixo dela e não sob a viga badrame né drenagem e mais três centímetros de concreto tá aí aqui eu coloco o concreto vou colocando o concreto aqui ó vou colocando o concreto aqui ó na altura da base todinha e vou com a linha deixando trinta centímetros todinha na altura da base cinco centímetros da base lembrando que vocês podem fazer um pauzinho de trinta centímetros e ir marcando se for um terreno grande aí de uma casa é eu aconselho taliscar a sapada todinha pra sarrafear com regra mas como é um troço pequeno como esse aqui aí eu levo na trena né se for uma casa grande talisca todinha a cada um metro e oitenta coloca talisca e sarrafeia na regra mas como é assim eu posso errar na regra porque é um ponto baixo e pequeno né ou um ponto fundo eu levo nessa regra aí eu vou fazendo aí a amostra aí a base toda enfeite bicho aí isso a amostra aqui essas proteção de uma ferragem aqui a amostra aí ó aqui aqui pessoal aí aqui eu protegi protegi todos os ferros de arranque né porque eu não deixo esses ferros de arranque expostos né porque isso aqui pode machucar é a gente que está trabalhando na hora pode machucar né então eu peguei esses caninhos aqui ó cano de vinte aqui ó fiz um encosto e dobrei ele aqui esquentei no fogo dobrei e fiz essas proteção aqui para os ferros de arranque das colunas tudinho aqui isso aqui pode machucar de repente a gente está trabalhando e se abaixar para pegar alguma coisa pode meter a cabeça aqui ó e se machucar então eu protegi todos os arranques que eu vou mostrar o menino mandar o menino aí amostrar tudo já escolhendo que eu mostrei arranque eu fiz de cano aqui é lembrando que quando você for trabalhar numa obra que os ferros de arranque fiquem expostos é foi uma obra pequena aí né uma obra grande geralmente a obra grande já vem esse troço apropriado para colocar nos ferros de arranque né foi uma obra pequena eu aconselho fazer de cano e proteger todos os canos aqui a amostra aí no fim está amostrando aí as colunas tudinho que eu fiz até lá a amostra lá até lá vou dar amostra vou dar amostra vou dar amostra aqui vou dar amostra até lá aí tu entra cá para amostra a amostra da base aqui aí pessoal a medida do concreto magro para base eu fiz nove latas de areia e onze latas de brito e um saco de cimento para fazer a base do concreto né nove latas de areia onze latas de brito e um saco de cimento para fazer a base né aí aqui eu estou deixando na altura da viga baldrame certinho 30 cm acabadinho depois eu vou fazer a ferragem aqui aí fica a diga aí para vocês quando você for fazer uma sapata ou uma ferragem não faça diretamente sob a terra né aí coloca uma camada de brito e faça uma base de concreto né então fica a diga aí para vocês você que vão chegando aí no canal se inscreva no canal dê like que quando dá like ajuda outras pessoas a ter mais conhecimento e vamos para o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí